Oi, gente bonita, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem, continuando aquele papo de beleza de meninos, dos entas, né? Então, mas hoje também não é só para os entas não, é para todos os meninos. Bom, hoje eu vou falar sobre máscaras faciais, o que os meninos andam usando. Todas essas pessoas que deram essa entrevista para essa revista, são pessoas confiáveis, pessoas públicas, então elas não iam ficar mentindo, né? Pode esconder o jogo, como esse aqui, mas não mentir. E tá uma onda, essa semana foram lançadas, que dia foi? Acho que segunda-feira, uma série de máscaras por uma companhia aqui que é The Body Shop, de máscaras faciais vegan, tanto masculino como feminino. Esse é um garoto chamado Luke, né? Bonito esse nome? Então, ele diz o seguinte, ele é bem jovem, né? E ele usa máscara facial, né? Para dar uma textura mais suave e delicada, porque a textura masculina é um pouco rígida, né? Da pele masculina, e ele diz o seguinte, que ele usa... Essa máscara da Clé, e ele usa... Para dormir, ele usa um creme da Viti, custa 26 paus, a da Clé também custa... Essa máscara custa 26 paus também, e ele usa ao redor dos olhos, para os olhos, ele usa um creme de Lamé, né? Ai creme, que custa 120 paus, né? Então, ele disse que ele gasta esse... Esse dinheiro feliz da vida, satisfeito, porque ele está muito feliz com a aparência dele. E olha que aparência, no Nega, realmente, muito bonito. Vamos para os famosos? Vamos para o homem, o técnico mais famoso do mundo, técnico de esporte mais famoso do mundo. Quem é ele? José Mourinho. Bem, José Mourinho tem 53 anos, mas olha a carinha de 30. Ele tem 53 anos. Ele escondeu o jogo, porque, claro, o homem é técnico de futebol, né? O homem mais cobiçado pelos times de futebol do mundo, né? O homem é só sucesso. Ele esconde o jogo, né? Porque técnico... Essa é a função do técnico de futebol. Treinar e esconder o jogo. Então, ele não falou quais os produtos que ele usa. Ele deu umas dicas, né? Ele deu umas dicas. Essa entrevista, ele deu para uma revista chamada De Que, ou seja, em português a gente fala GQ, né? Ele diz o seguinte. Quando perguntaram a ele qual a fragrância que ele gosta, que ele usa, ele respondeu o seguinte. Disse que ele, que ele pensa que ele já nasceu com o cheiro do sucesso ao redor dele. Gente do céu! Então, que ele cheira a sucesso. Esse é o perfume dele. Gente do céu! Humilde, né? Essa pessoa, não é? Mas, assim, que ele tem, assim, uma... Ele gosta de algumas loções. Também não falou. Esconde o jogo, cara. Ele não falou qual a loção que ele gosta. Eu também adoro loção. Diariamente eu só uso loção. Adoro loção. Mas eu gosto de loções infantis, tipo Giovanna Baby e outras. Ele disse que ele nunca toca na barba e nunca faz a barba antes de um jogo. Superdição, né? É uma pequena superdição. Mas ele faz a barba dele em um Stark Private Suite. Que é em uma loja famosa aqui, chamada Harold, que um dia eu vou lá à noite. Vou ver se eu crio coragem de ir lá à noite para filmar para vocês. Porque é lindo, lindo, lindo o prédio. E ele disse que lá eles usam uma pasta texturizada que deixa a pele parecendo uma pluma. Então, eu fico imaginando quanto não custa essa brincadeira, né? Então, esse foi José Mourinho, 53 anos. Como é que ele se cuida, mas ele não falou. Ele só deu dicas, assim, pinceladas, algumas gotinhas, né? Para deixar as pessoas mais curiosas a respeito dele. Porque ele é uma pessoa enigmática. E o sucesso dele a gente não pode negar, porque é visível. Mas ele falou que ele já nasceu. Que ao redor dele, o perfume já nasceu com o perfume do sucesso. Fragança do sucesso. Humilde, hein? E agora vamos para o garoto de ouro, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo usa três vezes por semana uma máscara da marca japonesa MTG, né? Paofit Black Mineral Face Mais. É o que ele usa. E ele esculpe a sobrancelha dele, né? Ele fez escultura da sobrancelha. Ele usa produtos manipulados para clarear os dentes e para usar também na pele. Então, mas ele, se é manipulado, então é uma coisa, como se diz assim, são médicos que fazem a fórmula, né? E ele leva para manipular. Então, ele não disse aqui, porque são fórmulas. Cada pessoa tem uma fórmula certa, né? Quando é manipulado, é assim mesmo. Mais uma curiosidade aqui. Então, a reportagem está dizendo que ele tem pele de bebê e dentes de pérola. Uau! E outra coisa. Ele usa para manter o rosto dele. Ele usa para flacidez, para não ter flacidez no rosto. Ele usa tu, né? Que ele comprou, ele compra, que é uma marca japonesa também. O que é tu? Em português, meu Deus, o que é tu? Português? Eu acho que em português é acessório, gente. Me perdoe, porque a gente vai esquecendo realmente os nomes em português. Ele usa um acessório para manter as bochechas bonitas e no lugar, né? Para que não caia. E para a boca também ele usa. Ele usa um acessório para manter as bochechas no lugar e bem gordinho, bem bonitas. E ele usa também na boca, para manter a boca perfeita, né? Tu é mais ou menos isso aqui. Isso aqui eu uso também. Isso aqui é japonês, né? Mas eu uso para o pescoço. Eu não conhecia esse da... Da boca eu não tenho coragem de usar. Mas eu não conhecia esse para as bochechas. Eu vou pesquisar. Mas esse aqui é o que eu uso aqui, neck, neck é pescoço, tá vendo? E eu uso esse aqui, que é japonês também, para o pescoço, para fazer exercício. Tá? Então, ele usa esse estudo para manter as bochechinhas no lugar e para a boca. Mas eu vou pesquisar esses dois, porque eu realmente... Da boca eu já vi alguma coisa, mas eu não vou... Eu vi alguns resultados que eu não gostei. Mas esse das bochechas eu vou ver. Então é isso, meninos. Olha, se cuidem. Fiquem bonitos, né? Não é nenhum pecado cuidar da pele. É uma questão de saúde, porque a pele é a nossa primeira roupa. A gente nasce com ela, né? É o nosso coach, que protege tudo que temos internamente. E outra coisa. Pele tem DNA, pele tem células, como tudo que tem no nosso corpo. Então, gente, é preciso que a gente cuide com muito carinho, com muito cuidado. Não vai ficar por aí fazendo loucuras. Se gostou, sabe o que fazer, né? Eu não vou pressionar ninguém, nem para se inscrever, nem para dar like, nem para comentar. Isso é uma decisão pessoal de quem gostou dos meus vídeos. Então, fiquem com Deus. E até nosso próximo feliz encontro.